Pagamentos do INSS já estão certos, vou pedir para você me acompanhar aqui nesse vídeo, se for o seu caso, é claro, e por favor não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam ter essa orientação, receber as notícias, ficarem por dentro do que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu quero agradecer a todos que já são inscritos e agradecer, deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários. Meu muito obrigado a todos, vou deixar um convite especial, você que ainda não é inscrito, quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, eu não estou cobrando nada por esse momento que eu tento ajudar as pessoas, e se já ajudei, deixa aquele like, aquele joinha e compartilhe para ajudar outras pessoas. A situação é que os pagamentos dos precatórios do INSS serão realizados quando é a dúvida que eu recebo. Diante desse movimento, eu tenho feito alguns vídeos para ajudar, e algumas pessoas até perguntaram, olha, eu vi você fazendo o vídeo, eu vou receber o precatório esse ano, então me acompanha aqui até o final para entender essa situação. Porque o Conselho de Justiça Federal, ele vai liberar 25,4 bilhões de pagamentos dos precatórios alimentares, que são dívidas judiciais da União acima de 60 salários mínimos, ou seja, acima de R$ 72.720,00, referentes a pensões e aposentadorias, salários de indenização ou pensão por morte. A maior parte desses valores será destinada aos segurados que ganharam ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a aprovação da PEC dos precatórios, a PEC do calote que eles apelidaram, a emenda 114, haverá limites para os valores a serem pagos. Os primeiros a receber são os que têm requisitórios de pequeno valor, RPVs que são pagos e não passam de 60 salários mínimos. Esses são expedidos e pagos em 60 dias. Então, para quem tem dúvida aí, o pagamento, quando chega, daí dois meses é pago quando é a requisição de pequeno valor. Lembrando aí que uma vez o alvará pronto, o advogado tem mais 30 dias para levar o tal cliente, então são 90 dias aí no caso. Em seguida, vem os precatórios de superpreferenciais, que são destinados a pessoas com mais de 80 anos de idade ou que tenham doenças crônicas. Então, não é 60 anos, não. A pessoa tem que ter... Quem está nessa fila aí de superpreferência? Quem tem mais de 80 anos ou doenças crônicas. Aí, em seguida, vem os alimentares, né? E depois os normais. Alimentares é quando é para a necessidade alimentar. Então, a boa notícia para quem tem a ação contra o INSS, que todos os processos ali, na grande maioria contra o INSS, a não ser a exceção de empresas ou grandes salários, são de natureza alimentar. Então, ela explica que o pagamento a seguir, vai seguir o limite de orçamento definido pela emenda 114, pela PEC dos Calotes aqui do governo Bolsonaro. O Conselho fez uma lista com esses pagamentos para 2022 e alguns beneficiados com precatórios ficarão de fora, porque o orçamento destinado para esses pagamentos foi cortado conforme previsto na PEC dos precatórios. Ou seja, embora estejam previstos para 2022, serão transferidos para 2023. Então, vamos lá. O Conselho da Justiça já fez a lista de pagamentos, foi divulgado no último dia 10 de junho para 2022. E algumas pessoas que iriam receber precatórios em 2022 ficariam de fora e vão ser transferidos para 2023 porque o governo colocou um limite de dinheiro. O dinheiro existe, mas o governo não quer gastar. Então, fez um limite. Por quê? Porque eles estão usando esse dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. Por falar nisso, tem 3 milhões de pessoas no mês de abril de 2022 que estão na fila para receber o Auxílio Brasil. Então, vamos lá. Continuando. Estamos esperando a relação do Conselho de quem será incluído na lista de precatórios 2022. Quem não for incluído vai ficar para 2023 e receberá dentro do limite orçamentário para o ano que vem. O problema é que os advogados não sabem ainda quando isso vai ocorrer. Nós teremos aí uma sobra de pessoas que não vão receber em 2022, embora o precatório tivesse previsto para esse ano. Eles vão receber em 2023. Só que no ano que vem tem uma fila também. Então, teremos uma fila dos remanescentes de 2022 que vão receber em 2023 e também aqueles previstos para 2023. Então, uma bola de neve, uma acumulação. Isso vai aumentar ainda mais a fila de prazo. Resumindo, quem está esperando há anos para receber o seu precatório vai aguardar mais tempo ainda. O ofício comunicado de pagamento foi enviado aos tribunais regionais federais nessa semana pelo ministro Humberto Martins. No comunicado, o ministro disse que o dinheiro será liberado conforme a publicação do cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. Então, vamos lá. Os advogados não tiveram acesso ainda por esse atraso na entrega por parte do ministro do governo desse cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. O que eu vou adiantar para vocês. Quando existe o pagamento, o seu advogado informa você. Então, você não tem que se preocupar com isso. Só que os pagamentos vêm escrito assim. Não vem uma data específica. Vem previsão 2022. E tem pessoas que tiveram essa previsão lá em 2018, 2019, 2020. Não é para receber agora em 2022. Se fosse antigamente, antes do governo Bolsonaro, essa pessoa receberia no ano da previsão. Até dezembro de 2022, receberia o dinheiro. O advogado responde. Ele chama o cliente e avisa. O cliente não tem que se preocupar com nada. A questão aqui é que, como o governo Bolsonaro colocou um limite, algumas pessoas que tinham previsão para 2022 podem ficar para 2023. Se o dinheiro acabar. Então, como vão saber disso? Não tem como saber. Tem que aguardar esse cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. E assim que acontecer, o seu advogado vai estar em contato com você. Acontece que a semana passada, eu estava conversando com a cliente do escritório que eu trabalho há 18 anos, e ela fez uma cobrança. Aí eu vi que estão pagando os precatórios, vou receber esse ano. Aí eu dei uma dica para ela. Olha, o que o teu advogado informou aqui? Que a sua previsão é para 2023. Talvez um lapso de memória, tudo bem. Então, se a previsão é para 2023, dependendo do valor, se chegar lá em 2023, eles vão ter que pagar o 2022, que eles estão dando o calote agora. Talvez a pessoa não receba. É o calote. Aí essa pessoa ficou para 2023. Aí quando pagarem os de 2023, talvez você fique de fora. Por quê? Porque vai ter que pagar aqueles de 2022 que não foram pagos. Aí essa pessoa pode ficar para 2024. Isso vai acontecer em 2024 de novo. Aqueles que têm previsão para 2024, que receberiam com certeza em 2024, podem ter o calote do governo, porque eles vão ter que pagar os que sobraram de 2022, os que sobraram de 2023, o que tem em 2024, e talvez não sobra dinheiro para pagar todo mundo em 2024. Isso vai para 2025, e assim formando uma bola de neve de calotes do governo. Por que calote? Porque você vai receber, não se preocupe. Só que talvez receba depois. O governo diz, devo, não nego, pago quando puder. Então a estimativa de disponibilização dos valores na conta das pessoas em face dos procedimentos administrativos internos dos tribunais e instituições financeiras estava previsto para correr agora, e tem previsão até a primeira quinzena de agosto de 2022. Não significa que você vai receber em agosto. Vindo para cá, o relatório tem dois meses para o juizado passar, são 60 dias, e mais 30 dias para o advogado. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, tem pessoas que vão receber lá no final do ano. Então, fiquem atentos, os depósitos dos tribunais regionais federais serão feitos em julho, mas o pagamento deve ocorrer somente a partir do mês seguinte. Somente a partir do mês seguinte. Não significa que você vai receber em agosto. pode ser em setembro, outubro, novembro, e está tudo dentro da lei, e pode ser que você receba só em 2023. Então, aguarde o seu advogado entrar em contato com você, não se preocupe, porque é muita burocracia. Como eu disse, infelizmente, quem tinha previsão para receber em 2022 pode cair no calote do governo. Ele fala, acabou o dinheiro esse ano, eu só vou pagar o ano que vem. Isso se sobrar dinheiro também. Dessa forma, fica complicado. Então, o comunicado oficial de pagamento foi enviado aos tribunais nessa semana e o ministro Humberto Martins, no comunicado, o ministro disse que o dinheiro será liberado conforme publicação do cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. O advogado não sabe quando. Ele tem que aguardar esse cronograma para passar para o seu cliente quando vai ser essa previsão. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Meu muito obrigado pela sua presença. Compartilhe os vídeos todos aqui do canal para poder ajudar as pessoas com informações. E é claro, se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações porque é de graça, eu não cobro nada para esse trabalho informativo. Eu espero estar ajudando as pessoas que gostariam de fazer mais. Então, conto também com a sua participação. Já deixe o seu comentário para eu poder voltar em outras oportunidades. Forte abraço. Até o próximo vídeo.